Olá, no vídeo de hoje eu vou te dar uma dica de hospedagem num local que tem uma das vistas mais bonitas da cidade. Eu sou o Lavo Medeiros e essa é a sua Melhor de Sampa TV. Então, bora lá! Essa dica de hospedagem fica num local chamado Downtown República, que não é um hotel. Por isso, agora no início eu vou te explicar direitinho como tudo funciona e depois eu te mostro as imagens pra você ver como esse lugar é incrível. O Downtown fica ali na Praça da República, tem a sua portaria voltada pra Rua Aurora, ali no centro. E é um residencial, várias pessoas moram nesse edifício, mas algumas pessoas e até mesmo empresas compraram apartamentos pra alugar. E você encontra esses apartamentos, por exemplo, no Booking.com com diárias a partir de R$154,00 mais taxa de limpeza. Ao fazer a sua reserva, alguém entra em contato com você e te manda a senha da portaria e também a senha do seu apartamento. Lembrando que vários apartamentos têm uma vista incrível, de onde você consegue visualizar o edifício Copan, o Itália, o Estéria e até mesmo o Farol Santander. Mas se o quarto que você bucar não tiver essa vista, não fique triste, porque eles têm uma piscina na cobertura de onde você avista tudo isso. Além da piscina, eles têm um mirante que sai praticamente do meio do prédio, de onde você também tem uma vista muito legal. Normalmente você pode utilizar a piscina, mas agora por conta da Covid vai depender da época e das regras que estiverem valendo ali no condomínio. Mas mesmo que ela esteja fechada ou com uma limitação de pessoas, você consegue ver a vista ali tanto à noite quanto de dia. Mas chega de conversa, vou mostrar para vocês o Downtown Republica e eu acho que vocês vão gostar muito. Então, bora lá! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto